Meu nome é Anderson, eu sou um missionário da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, trabalhando no setor de educação. Estamos aqui hoje no Abrigo Pintolândia para indígenas venezuelanos que estão migrando para Roraima e venho para convidar a todos para um seminário que estamos gestando, organizando na comunidade Luz Figueira, na cidade de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. Um seminário para conversarmos um pouco sobre educação em situações de emergência e respostas humanitárias. Então queremos convidar estudantes, professores, psicólogos, assistentes sociais, trabalhadores de organizações e agências internacionais para nos reunirmos e trocarmos algumas ideias, organizarmos algumas ações sobre essa temática tão emergente no Brasil e no mundo e também tão delicada. E vamos juntos, construindo uma rede de ação e de amor em prol dos seres humanos.